Antes de começar o vídeo de hoje, um recado, porque sim, tem promoção exclusiva do sexto round com aquela casa de entretenimento, aquela nossa patrocinadora para o UFC 288, que eu vou passar no final dessa resenha, então fica ligado. Vamos ao vídeo. O jornalista americano Luke Thomas fez uma pesquisa pra lá de interessante. Segundo o levantamento dele, o cartel de lutadores entre 57 e 77 quilos com mais de 35 anos em lutas valendo o cinturão no UFC é de 2,22. Ou seja, duas vitórias e 22 derrotas. Aí vocês vão concordar comigo que esses números são expressivos demais, saem muito do campo da coincidência. Ainda mais quando ele informa que essas duas vitórias são do mesmo cara, Tyron Woodley. As vitórias sobre Darren Till e Demi Amaya, que tinha mais de 35 anos. Quando eu digo aqui que juventude é um superpoder, MMA é um jogo pra jovens, e idade importa sim, é a esse tipo de realidade que eu tô me referindo. É claro que há aberrações da natureza, como o Yoel Romero, grandes exceções como o Randy Couture, Dan Henderson, Clover Teixeira e Daniel Cormier. Mas aí a gente tá no campo individual, não coletivo. Historicamente, não há um grupo majoritário de coroas bem-sucedidos em qualquer tipo de esporte. Há sim indivíduos fora da curva, extremamente dedicados e longevos. E não dá pra desprezar que a luta principal do UFC 288 do próximo sábado cai perfeitamente nessa regra. Vamos lá, a última luta do Henry Cerrudo foi em 2020 contra o Dominique Cruz. Henry Cerrudo tinha 33 anos, Dominique 36. O que aconteceu? O outrora resistente Cruz caiu rápido, no segundo round, com uma joelhada de encontro. A joelhada pegou em cheio e de fato foi pesada. Meu ponto não é esse. O ponto é que Cruz lançou um upper e mudou de nível, se abaixou pra entrar em queda. Só que fez isso muito devagar, de forma telegrafada. E o Cerrudo pescou a intenção. Explosão, velocidade, reflexo, tudo isso é ligado à idade. Se Cruz fosse uns 5 anos mais jovem e tivesse feito o exato mesmo movimento 1 segundo mais rápido, aquela joelhada não teria aterrissado. Esse é o meu ponto. E o Cerrudo, que tava apontando a espada pro Cruz há 3 anos, agora tá do outro lado da espada. Porque a situação inverte. O Sterling tem 33 anos e ele 36. Fora isso, que já é bastante coisa, passou por cirurgias e se livrou de problemas crônicos no pescoço, na mão e no joelho. Não me entendo errado. Se eles estivessem se enfrentando em 2020, acharia Cerrudo o franco favorito. Em condições iguais, acho o descendente de mexicanos bem mais lutador do que o Sterling. Mais inteligente, mais contundente, melhor wrestler, melhor striker, só é mais baixo e mais curto. Mas tem jogo pra driblar essa inferioridade. Só acho que nesse meio tempo, esses 3 anos, um cresceu absurdamente e adquiriu experiência valiosíssima. Enquanto o outro, na melhor das hipóteses, está igual. E nem acho que vai estar. Tudo que escuto dos bastidores vai na direção de que o retorno do Cerrudo é estritamente financeiro. Ou seja, o cara precisa de mais um cheque. Não é que ele tá voltando porque tá voando nos treinos, se sente um garoto ainda, tá super motivado, ou esse tipo de coisa. É porque precisa de outro cheque. Pra que fique claro, é impossível duvidar do campeão olímpico mais jovem da história do wrestling estilo livre americano, que depois virou duplo campeão do UFC, batendo Demetrius Johnson e TJ de Lachó. Henry Cerrudo é o mais alto nível de competidor que já vimos no MMA. E dele sempre se espera algo diferente, fora da curva. Mas por melhor competidor que seja, não dá pra superar a natureza e nem o pai tempo. Na minha cabeça, o Jamal Sterling tá no seu auge. Físico, técnico, mental e de experiência. Enquanto veremos uma versão um pouco mais envelhecida, um pouco mais fora do ponto do Cerrudo. E nesse nível de competição, nesse jogo pra lá de cruel, essa diferença é grande. É o tal do meio segundo mais lento, mais telegrafado, que fez Dominic Cruz ser nocauteado em 2020 pelo próprio Henry Cerrudo. Tecnicamente, até acho essa uma boa luta pro cabeçudo, porque, como disse, o cara é estrategicamente brilhante. Cerrudo sabe que é curto, por isso tá sempre colado no adversário. Ele também não cansa e, como já disse, tem o wrestling superior e mais poder de nocaute. Em pé, Cerrudo gosta de usar a envergadura das pernas pra manter os adversários afastados, com chutes médios e altos. E sempre marcha pra frente como um bully, porque geralmente tem o wrestling superior. Como não é o caso, o Cerrudo pode facilmente cancelar ambos, o wrestling e o chute, mantendo na distância do boxe e tentando conectar suas mãos duras. Isso, claro, se ele for o mesmo de antes, como acho que não será exatamente do um pequeno favoritismo pro Sterling. Digo aqui, 55 a 45. Lá na stake, nesse instante, vemos o oposto. Cerrudo favorito paga R$1,88 pra cada um apostado em caso de vitória, e o Sterling paga R$2,01. Eu acho que o auge vai estar mais rápido, explosivo, resistente e até com mais gás caso precise espremer o resultado na decisão. Não descarto nem a possibilidade de, em caso de derrota, Henry Cerrudo pendurar as luvas mais uma vez. A promoção da stake com o sexto round pro UFC 288 é das boas, então preste atenção. Se você apostar em Cerrudo ou Sterling por vitória simples de R$25 a R$500, e aquele que você apostou vencer, você dobra as suas odds em caso de vitória por nocaute ou finalização nos dois primeiros rounds. Então, se você apostou no Cerrudo, ele nocauteou, finalizou nos dois primeiros rounds, você dobra, recebe tudo o que você receberia em dobro. Você apostou no Sterling, nocauteou, finalizou nos dois primeiros assaltos, a mesma coisa. Fiquem cientes que não é dinheiro garantido dessa vez. Então, se você apostar no Cerrudo e o Sterling vencer, e vice-versa, você perde tudo, né? Não seja bobo. Pra saber todos os detalhes e não fazer nenhuma besteira e ter acesso a mais uma promoção, dessa vez na luta co-principal, Turinho vs Belal, vai lá no Instagram do Sexto Round, o link tá na descrição aqui, segundo comentário da descrição, que eu explico tudo nos stories. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de Cerrudo vs Sterling? Qual é a sua leitura? Você também acha o Sterling favorito? Ou acha que o Cerrudo vai, não é quebrar a banca, porque eles estão quase empatados ali, mas o Cerrudo vai prevalecer? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, por favor! Clica na mãozinha positiva e deixa o like pra gente ir retomando o engajamento aqui no YouTube. E não percam a minha resenha de ontem, que foi sobre Kamaru Usman vs Hansat Kimaevi em Abu Dhabi. Tem gente querendo furar a fila do borrachinho. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã!